Vai comprar seu vinho com o computador, quer garantia, quer assistência técnica e quer preço bom. Afinal de contas, todo mundo quer tudo isso e muito mais, né Cesar? É só vinho pra Profit, tá? Que a gente dá 3 anos de garantia, sendo o primeiro de peça mais 2 de mão de obra. Valorização do cliente Shop Tour. Agora, olha só a promoção que ele tem aqui no pacote, vamos lá? É isso mesmo, um Duron de Ujim, um Vitor de 15 da LG. Ele já vai o pacote de programas com 20 programas, mais o Windows, um impressor, um estabilizador e a mesinha por apenas R$ 1.899 à vista, ou 0 mais 24 de R$ 134 e tudo a pronta entrega, porque o laboratório é na loja. Olha que legal, assistência técnica, laboratório, pronta entrega, gente, maravilha. Facilita o pagamento em até 24 vezes pra você e é correr aqui pra Profit. Fala o endereço pro pessoal ver. Avenida Nova Cantareira, número 618 em Santana. Telefone? 6950 0757. Liga e conta. Você viu que moleza? Corre. Venha.